É verdade, é difícil, e os dois matchs que jogamos na Liga Europa, jogamos muito bem. E é difícil para nós, porque jogamos muito bem, eu acho. Mas vamos trabalhar, o resto é só para fazer, e vamos trabalhar para melhorar, para ganhar. Sim, talvez sim, mas o match são coisas que são muito difíceis, porque o detalhe é o mais importante. São coisas que passam muito, muito rápido, e depende do momento para olhar e fazer coisas para melhorar. É isso aí. Vamos mudar, vamos mudar a cabeça, porque esse é um campeonato diferente. Eu penso que esse é um match um pouco mais difícil. Eu penso para mim, a Nice é uma boa equipe, com muita qualidade. E vamos mudar tudo, porque esse é um match um pouco mais difícil. Que são bons jogadores. Você é bons jogadores? Jouar. Jouar. E eu passei a mesma coisa, um jogo eu sou um pouco mais jovem, hoje eu sou 27 anos, já. E há um momento, ainda há um momento em que isso passasse, e que você tem que pensar uma coisa diferente. Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil, mas é um jogador que eu amo muito, há 19 anos, mas o futebol é assim, é difícil, mas vamos fazer coisas para ajudar todo mundo. Você tem que falar com ele para deixar ele um pouco mais tranquilo. Para mim, eu pensei que com Zenith é um jogo um pouco mais difícil, mas não jogamos em domicile, no jogo exterior, e jogamos bem com o balão. Há muito espaço, sem agressividade, mas eu penso que o campeonato francês é um pouco mais intensivo, e eu penso que realmente vamos jogar contra uma equipe que é um pouco mais forte. É isso, é o campeonato francês que é difícil, como já falei, e eu vou melhorar, eu vou melhorar. Eu acho que nós estamos bem no campeonato, mas nós perdemos o campeonato final. E é um jogo de domicile, nós somos fortes, nós temos falta de confiança para fazer coisas bem. E é isso, nós vamos fazer muita força para ganhar o campeonato. Eu penso que foi a última temporada, com o Corinthians também. Eu passei um ano muito bem com o Corinthians, e depois eu vim ainda em França. E eu pensei um pouco mais que eu pensei um pouco mais que eu pensei um pouco mais que eu tenho um pouco mais de esperança. E depois disso, no campeonato francês, eu tenho mais confiança, um pouco mais de técnicas também, com o balão. Eu acho que é isso que eu tenho mais de esperança para ganhar. E Bordeaux me ajudou também, e é isso, é isso. É o trabalho, é o trabalho, é o trabalho, é o trabalho, é o trabalho. E é a seleção? Ah, muito de coisas, muito de coisas. Então acontece tudo o que você já passou na cidade. E isso é uma coisa agradável para mim, porque eu trabalho muito para isso. Eu acho que todo jogo, o top da carreira é jogar na seleção. Eu não sei se é francês, é brasileiro, é espagnol, mas jogar na seleção é o top da carreira. Isso não é uma vez. Eu vou trabalhar muito para ir um pouco mais, uma vez, duas vezes, 15 vezes, 30 vezes, e é isso. É um grande jogo, já jogando na Baile de Munique, é uma equipe, é o top da carreira, e se você já jogou lá, tem qualidade. E ele tem experiência, ele fala com sua equipe para ajudar alguém, e é um bom jogo, e é brasileiro, é bom também. Eu vou tentar falar um pouco, mas é difícil, mas depois de dois anos, é muito importante. É muito importante. Para mim, é muito importante. O começo, é muito difícil, porque eu gosto de falar. Eu falo com todo mundo, e quando eu venho, eu vou me arrumar, eu faço... É difícil, mas agora eu vou falar um pouco. Eu vou falar português. Eu vou falar português. Lhe experiência de Luiz, também, no match, foi um trabalho técnico, é um monte de coisas. Ele fala muito com nós para nos ajudar, e é um grande homem? Um grande homem. Um grande homem. Obrigado por assistir.